E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Wesley Bezerra, professor aqui do Cursinho de Ideia e dessa vez a gente está aqui para dar continuidade na nossa play de matemática 1 dessa vez estudando a parte de funções, mais especificamente a parte 1 que é a parte de definições e classificações beleza galera? Então vamos lá. Gente, para entender função a gente precisa estabelecer o que é uma relação e aí a gente vai estabelecer, vai definir como relação, certo? Vamos assim dizer, a interação que existe entre dois conjuntos sendo o conjunto A o conjunto independente e o conjunto B o conjunto dependente, certo? E a partir do momento que eu tiver um conjunto de pares ordenados EA e EB, onde EA é um elemento do conjunto independente e EB é um elemento do conjunto dependente, certo? Isso eu posso chamar de relação R, beleza? Então, relação nada mais é do que eu pegar pares ordenados onde um elemento do conjunto A independente está relacionando-se com o conjunto, com o elemento do conjunto B e conjunto dependente Então, por exemplo aqui, se eu tiver o conjunto A menos 2, 3, 4, 7 e o conjunto B menos 5, menos 2, 9, 13, 29 eu posso estabelecer uma relação em que o menos 2 elevado no 9, o 3 elevado no 9, o 4 elevado no 13 e o 7 elevado no menos 5 isso é uma relação, beleza? Não necessariamente é uma função ainda, isso é uma relação, certo? No entanto, beleza? A partir do momento que essa relação obedece algumas regrinhas, que no caso são essas duas regras destacadas aí essa relação passa a ser chamada de função. E quais são essas regras, uéz? Então, vamos lá, regra A todos os elementos do conjunto independente devem possuir um correspondente no conjunto dependente ou seja, todos os elementos do meu primeiro conjunto devem estar associados a alguém no conjunto dependente beleza? Então, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto independente E a segunda regra é, cada elemento do conjunto independente só pode estar associado a um único elemento do conjunto dependente ou seja, eu não posso ter um elemento do conjunto A se relacionando com dois elementos do conjunto B certo? Mas eu posso ter dois elementos do conjunto A se relacionando com o mesmo do B isso aí eu posso de boa. O que eu não posso é ter um elemento do conjunto A sozinho que quebraria a regra A, certo? E eu não posso ter um elemento do conjunto A se relacionando com dois elementos do conjunto B quebraria essa regrazinha aqui, beleza? Wesley, entendi, tranquilo, mas está um pouquinho confuso tu tem como explicar de outra forma? Então, vamos lá, galera, vamos fazer a analogia dos macacos e das águas certo? Vamos supor que uma florestinha, beleza? Uma pequena floresta onde eu tenho alguns macacos lá, tranquilamente do nada, certo? Um conjunto um conjunto não, vamos assim dizer, uma manada de tigres certo? Começa a se aproximar desses macacos e aí esses macacos vão perceber vão ficar com medo, certo? E quanto mais perto os tigres chegam o que é que os macacos vão começar a fazer? Eles vão começar a correr e pular em direção às árvores, certo? Então, quando os tigres forem atacar os macacos os macacos, os macacos vão querer ir em direção às árvores então, vamos imaginar essa situação diante dela, eu vou fazer algumas perguntas a primeira é algum macaco pode ficar lá no chão? pode ficar fora da árvore se ele quer fugir do tigre? e a resposta com certeza é não, certo? porque se ele ficar lá embaixo, ele vai se atacar pelo tigre e ele não quer isso, então todos os macacos vão querer subir nas árvores segunda pergunta é possível que algum macaco esteja em duas árvores ao mesmo tempo? e a resposta com certeza vai ser não, certo? é impossível um macaco estar em duas árvores ao mesmo tempo pergunta alguma árvore pode ficar vazia? pode, né galera? então, sim, tranquilamente pode ser que tenha uma árvore que nenhum macaco foi para ela e alguma árvore pode ter mais de um macaco? ou seja, mais de um macaco subindo na mesma árvore? pode também, né galera? tranquilamente com isso, vamos mudar um pouquinho a nossa situação vamos chamar os macacos de x e as árvores de y certo? então, ó se eu preciso que todos os macacos fujam então todos os x, que são os meus macacos devem possuir uma associação em y ou seja, os macacos obrigatoriamente devem estar em alguma árvore eles não podem ficar lá soltos, certo? então não pode sobrar nenhum x sem árvore beleza? um x só pode estar associado a um único y como assim, Wesley? um macaco só pode estar em uma árvore é impossível que um macaco esteja em mais de uma árvore ao mesmo tempo então, um x só pode estar associado a um único y e por fim, um y, ou seja, uma árvore pode não ser a associação de nenhum x ou seja, eu posso ter uma árvore vazia tranquilamente beleza? da mesma forma que eu posso ter uma árvore com mais de um macaco show? beleza galera? então, isso é a ideia de função então, a partir do momento que eu tenho uma relação em que todos os meus elementos do conjunto independente são utilizados e que nenhum deles está associado a dois elementos do conjunto dependente ao mesmo tempo isso é uma função beleza? tranquilidade? então, definições galera domínio da minha função o domínio são todos os elementos do conjunto independente certo? então, o domínio é o meu conjunto independente basicamente isso o meu contradomínio o meu contradomínio são todos os elementos do conjunto dependente então, domínio são quem? são os macaquinhos e contradomínio são as árvores beleza? e a imagem de f? a imagem de f são os elementos do contradomínio que são associações de algum elemento de domínio basicamente são as árvores que são utilizadas são as árvores que tem macacos como eu posso ter árvores que não tem macacos, certo? e eu tenho árvores que tem macacos no máximo eu vou ter o que galera? que a minha imagem ou vai ser menor ou vai ser igual ao meu contradomínio quando é que vai ser igual? quando todas as árvores forem usadas quando é que vai ser menor? quando alguma árvore não for usada beleza galera? então, mais uma vez domínio, conjunto independente são os macacos contradomínio, conjunto dependente são as árvores imagem são as árvores que são utilizadas certo? são as árvores que tem macacos ou seja, são os elementos que são associações que são associações de algum x certo? são os y que são imagem de algum x beleza galera? tranquilo? então, classificação de função galera função injetora gente, função injetora é quando eu tenho f de x1 igual a f de x2 obrigatoriamente x1 igual a x2 certo? ou seja, os elementos do contradomínio são associações de um único elemento do domínio eu não tenho aquele caso de ter dois macacos na mesma árvore certo? então, é cada macaco na sua árvore levando para a linguagem popular beleza? sobrejetora galera, sobrejetora é quando todos os elementos do contradomínio são imagem de algum elemento do domínio ou seja quando todas as árvores são utilizadas logo, meu contradomínio é igual a minha imagem de f então, todas as árvores são ocupadas e a função bijetora, Wesley? aí, ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo ou seja o comportamento injetor e sobrejetor estão se sobrepondo ou seja, estão acontecendo ao mesmo tempo logo, cada x tem sua própria associação e todos os y foram utilizados ou seja em outras palavras na nossa analogia o número de árvores é igual ao número de macacos e cada macaco está na sua árvore ou seja todas as árvores foram ocupadas dessa forma certo? a gente vai ver lá na frente que para uma função possuir inversa ela tem que necessariamente ser bijetora beleza, galera? então, mais uma vez injetora cada macaco na sua árvore ou seja uma imagem só possui um único associado a ela ou seja se f de x1 igual a f de x2 é porque obrigatoriamente x1 igual a x2 sobrejetora contra domínio igual a imagem ou seja todo o meu contra domínio foi imagem de algum elemento do meu conjunto domínio certo? então, todas as árvores foram ocupadas e bijetora ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo ou seja cada macaco está na sua árvore e todas as árvores foram ocupadas dessa forma o número de aves igual ao número de macacos ou seja o número de x igual ao número de y e para alguma função possuir inversa ela tem que ser obrigatoriamente bijetora tranquilo, galera? beleza? show de bola? então, com isso a gente termina essa nossa primeira linha de função agradeço demais a atenção de vocês espero que vocês tenham ótimos estudos qualquer coisa deixe de comentar aqui embaixo curtam o vídeo se inscrevam ativem o sininho certo? para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse trabalho por vocês é isso aí, galera espero que a gente se encontre na próxima oportunidade valeu e grande abraço tchau, tchau tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti